Música A agremiação, ela foi criada em 1986, né? Pela família que chegou do Maranhão aqui, né? Aqui na Zona Sul, aqui no bairro. Lá na cidade do Lobo, essa família chegando do Nordeste, né? Sentiu falta dessa cultura junina. Ela não nasceu com esse nome, ela nasceu com o nome Flor de Bananeira. Mas aí depois eles ficaram pensando, não, não é muito legal. E aí a mãe do seu Antônio José, que foi presidente, né? Ficou 26 anos à frente, 27 anos à frente da quadrilha. E aí ela um dia andando pela rua, viu o pé de primavera e achou a flor muito bonita, né? Disse, ah, já sei. Vou colocar o nome da nossa quadrilha, Flor de Primavera. E aí veio a flor da primavera em 1986. Desde daí ela começou a participar no Flor do Maracujá. Aí em 87 ela foi campeã, né? No Flor do Maracujá também é a única vez. Mas desde daí ela nunca deixou de participar, né? Sempre rebaixava, voltava, né? Mas sempre participando. Não ficou durante esses 38 anos sempre participando. Seu Antônio José Pereira foi o presidente que ficou à frente há 28 anos, né? E eu estou à frente há 10 anos. Fiquei com a flor da primavera em 2014. Esse ano está fazendo 10 anos que eu estou à frente da quadrilha Flor de Primavera. A gremiação Flor de Primavera está quase há 40 anos aqui na zona sul da capital. E toda a mágica começa por aqui, pelo ateliê. Ah, e esse ano a gremiação vai levar para os 40 anos do Flor do Maracujá, Flor do Maracujá, o mapa do tesouro, como tema principal. Época de quadrilha, eu passo o tempo mais aqui do que mesmo em casa. Daqui eu vou em casa, aí só tomo banho, deixo dar a hora e eu vou para o ensaio. Eu danço já, eu acho que há 28 anos. Sou a velha. Há pouco tempo. Mas antes de ser velha, eu estou com o quê? Eu acho que 8, 9 anos dançando de velha. Muito bom. Uma terapia. É bom que a gente não, como é que se diz, ver o tempo passar, né? E eu gosto. Sensação maravilhosa. Dá um nervosismo na hora que você está se apresentando. Mas é a sensação gostosa. E é uma coisa que eu não, eu pelejo para parar, mas eu não consigo. Quando chega nessa época e eu ataca o nervosismo, eu digo, não, eu vou, eu vou dançar. E tenho que vir dançar. É muito bom, gratificante. E esperei por esse momento, o ano inteiro. O ano passado a gente levou o São João dos Meus Sonhos, né? Porque estava todo mundo sonhando com aquela apresentação no Flor do Maracujá. Esse ano a gente vai levar, o nosso tema é o mapa do tesouro. Só o povo esperar para ver que a gente vai encontrar o tesouro sim, lá no Flor do Maracujá. Eu quero mais cantar pro povo, que me aquece, me fortalece, que me faz crescer. Que o São João dos Meus Sonhos é o meu sonho, né? Próximo dia!